Atual campeão da Libertadores, o Flamengo expandiu sua marca internacional. Conhecido na América e no mundo, o rubro negro atraiu a atenção de diversas personalidades do futebol. Técnicos e jogadores que atuam na Europa comentaram sobre a ascensão do mais querido, como Jurgen Klopp, do Liverpool e NG, que rasgou elogios ao trabalho feito por Jorge Jesus antes do duelo na final do Mundial de Clubes. Em 2014, na Copa do Mundo disputada no Brasil, Flamengo e seleção da Alemanha trocaram gentilezas. Lucas Podowski e Bastian Gensteiger, por exemplo, postaram fotos utilizando uniformes do Mengão. Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique e Alli, concedeu entrevista ao canal Gol Contra e comentou sobre a possibilidade de jogar do rubro negro. Daqui uns anos, quem sabe, tudo pode acontecer no futebol, declarou. Neuer ainda comentou sobre Rafinha, que foi seu companheiro de equipe durante anos na Alemanha. O guarda-redes elegeu camisa 13 do Flamengo como o melhor brasileiro com quem jogou. A declaração, como de costume, agitou a torcida do mais querido nas redes sociais. São tantos brasileiros que joguei, mas o Rafinha, sou amigo dele há muito tempo. Jogamos juntos desde 2005, atuamos juntos no Schalke 04. São muitos anos juntos e conheço também cada membro da família dele. Fiquei bem triste com sua saída, mas faz um grande trabalho no Flamengo. Ganhou Libertadores, Campeonato Brasileiro. Fico muito feliz por ele ponto. É uma grande carreira e para mim isso é fantástico, declarou Neuer. Há alguns meses, Neuer já havia sinalizado carinho pelo Flamengo. Após uma postagem do rubro negro no Instagram, o goleiro comentou chamando Rafinha de lenda à vida. Na ocasião, diversos torcedores invadiram as redes sociais e solicitaram a contratação do guarda-redes alemão. Campeão do mundo em 2014 e ídolo do Bayern, o experiente jogador acumula títulos ao longo de sua brilhante carreira. Tchau! 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 Tchau!